Música Bonita e charmosa, cheira a gasolina, é o meu destino Não, tudo errado, vai, deixa eu falar Tá bom A avó Justina tem a voz que é tão perto que a buzina Viva a avó Justina Ela é velha, mas parece uma menina É a avó Justina, é a avó Justina Não, tá errado, vai, deixa eu falar Tá bom, vai, vai A ditadura da vovó é tão perto que a carina Viva a avó Justina Viva a avó Justina Peraí, que passa isso? Ela é velha, tá vindo, pode Olha, vou falar rapidinho que tenho tanta coisa pra fazer que vocês nem imaginam Não quero reclamar não, mas minha vida é o corre, corre, que vocês nem imaginam, gente Acordei hoje de manhã, que é o dia de eu receber minha aposentadoria Mas que aborrecimento, viu? Mas eu vou lá, vou pegar metrô, trem, vou andar Mas o povo não tem nenhum respeito com os velhos Quer dizer, a pessoa pega um ônibus hoje Se ela não tiver força de vontade pra poder enfrentar aquilo Ela vai de pé e ninguém dá lugar pra uma pessoa que tem idade Não sei pra que serve aqueles adesivos que dizem idosos e eficientes Chego no metrô e entrei Tava lá, uma menina com um menino enorme no colo Eu olhei e falei Ô filho, você não acha que tá grande pra ir no colo da sua mãe? Dá o lugar pra vovó dar Ele falou Não enche o saco Eu ia dizer que tchau pra ela Aí eu pelejando, pelejando Consegui chegar lá Quando cheguei lá, aquela porcaria da reforma Tudo em greve O cuida gutosa, viu? Acabei voltando pra casa de mão vazia Mal que dá coragem pra minha vida mesmo São minhas gatinhas Uma mais linda que a outra Belezinha, vovó? Ah, Justina, minha amiga Me ajuda Tô fazendo bolo e só agora percebi Que não tenho uma gota de açúcar Fiquei na internet Esqueci de ir ao mercado Mas me arrumo uma xícara que depois te devolvo Hoje não, pois não vou sair Pois, pois tem que... Minha nossa! Como se fala, Nézia? Não precisa explicar nada Eu vou lá buscar seu açúcar Eu sei que não preciso justificar nada pra você Que é o amor de pessoa Mas gosto de falar Escute aqui, minha amiga Depois que a Polônia morreu Eu visei na internet Meu Deus! Mas será que tem cura? Cura do quê? Desse negócio aí que você falou Internet? É, isso aí mesmo Internet, Justina Computador Ai, que alívio Você me assusta, hein, Anézia? Internet é super importante A gente aprende muita coisa boa Sério? Que nem hoje mesmo Lick, se você gritar durante oito anos Sete meses, seis dias Produzirá energia sonora suficiente Para esquentar uma xícara de café Não diga Ah, e não é só isso Também, Lick Se você soltar com direto durante seis anos Nove meses Produzirá gás suficiente de uma bomba atômica Sério? Ah, e a barata consegue sobreviver nove dias sem cabeça Antes de morrer de fome Credo, eu odeio barata Eu também odeio barata Ai, minha netinha linda O que você falou que odeia? Eu odeio tudo, vó Não, filha Tem que acimar Temos que fazer festa pra tudo Peraí que eu vou buscar o seu caderno na neta Se você quiser Pode te arrumar no site maravilhoso Onde você encontra o amor e é feliz pro resto da vida Eu não quero ser feliz Mas, minha filha O que foi? Sua netinha disse que não quer ser feliz Ia passar pra ela o site do Par Perfeito Onde você encontra o amor e é feliz pro resto da vida Mas quem te ama é isso? É um negócio no computador que arruma o namorado pra gente Sério? Digo sim, já converso com quatro Meu Deus, tá namorando quatro? Não, é só bate-papo Cheio o bolo, Justina Depois volto pra te montar tudo direitinho Tchau Beijo, minha filha Oi, vó Oi, minha netinha linda Vó, tava muito fim de comer uma pizza O que a senhora acha? Eu odeio pizza Ô, minha netinha Eu faço outra coisa pra você comer Vó, pronto Pode ser calabresco e quatro queijos Minhas preferidas Fazer colesterol, vó Tá com o que o ladinho, tesouro? Liga aqui, vó É de uma pizzeria ultramodela Pizzeria moderna, boa noite Boa noite, quero encomendar pizzas A senhora pode me passar o número do seu RG? O número do RG, mas por quê? Senhora, somos Pizzeria moderna Temos todas as informações pelo número do seu RG Tá bom, o meu RG é 090880776 Obrigada, senhora Justina Barbosa Seu endereço é Pula-se-demônia, 587, apartamento 102A E você tem um número do telefone que é 986549680 E o seu porteiro se chama Limpo E você tem uma lindíssima neta se chamada Júlia Como você conseguiu essas informações todas? Senhora, nós estamos ligados ao GRANDE Sistema Central Somos Pizzeria moderna Ah, sim, é verdade Quero encomendar duas pizzas Uma calabresa e outra quatro queijos Talvez não seja uma boa ideia O quê? Senhora, conta na sua ficha médica Que a senhora sofre de hipertensão E tem a taxa de colesterol muito alta Tá bom, e o que você sugere? Porque a senhora não experimenta Uma de nossas pizzas maravilhosas Super light Com tofu e rabanetes A senhora vai adorar E a escolha perfeita para você e suas netas Como é que você sabe que eu vou adorar? A senhora sofre de... A senhora sofre de hipertensão médica Você consultou o site Restor Descorme ao Soja Que permaneceu lá Ligado ao GRANDE Sistema Central Dia 17 de janeiro Às 14 horas e 27 minutos Daí minha sugestão Ok, mande-me duas pizzas tamanho família É a escolha perfeita para a senhora Quanto é? R$ 49,99 Você quer o número do meu cartão de crédito? Lamento muito, senhora Mas você vai ter que pagar em dinheiro Ok, posso ir ao caixa eletrônico e sacar dinheiro antes que a pizza chegue? Duvido que consiga O seu saldo no banco está negativo Menta-se com a sua vida Mande-me as pizzas que eu arranjo dinheiro Quando é que entregam? Olha, estamos um pouco atrasados Será entregue em 45 minutos Se tiver com muita fome, pode vir buscá-los Eu não vou me estressar Eu não vou me estressar Mais alguma coisa? Não, só isso Não, espere Não se esqueça dos dois listos de Coca-Cola que constam na promoção Senhora, o regulamento do artigo 39866-12 Nos proíbe categoricamente de vender bebidas perigosas para a saúde de pessoas diabéticas Ah, vou me atirar pela janela E machucar o joelho A senhora amara no térreo Ah, não quero mais nada Faça um miojo mesmo Tá bom Mas eu sim, menina Já não falei pra fazer isso? Ah, se a telefônica te pega, viu? Cadeirinha, avó Ei Nossa, cara A casa da sua avó é uma maneira É mesmo A casa da minha avó é bem maneira, cara Nossa, cara Essa avó é bem legal É, minha avó é bem legal, cara Às vezes eu fico pensando Se a minha família não foi toda abduzida Porque não é possível Aqueles caras lá em casa São meus parentes Não é possível colocar uma pessoa no mundo inocente Do jeito que eles me torturam Sei lá A gente pensa tudo diferente Eu acredito em amor à primeira vista Você tá lá numa lanchonete Comendo um x De repente A porta da lanchonete abre Ele entra O hambúrguer entala Sua boca seca Você disfarça E aí ele te olha Te olha mesmo Fixamente Profundamente Ele no olho Pronto, pronto Você nunca vai ter que ser feliz na sua vida Sabe por quê? Porque ela tá mal vestida Bem, chego pro meu pai e falo Eu não tenho, pai Nossa, cara Quem é essa? Não liga, não É minha irmã Continua Bem, chego pro meu pai e falo Paizinho, paizinho Compre aquela roupa Paizinho querido E ele fala Seu guarda-roupa tá cheio Ai, velho ridículo, velho careta Você tem sorte, pelo menos tem tarde Ah, vai nessa, cara Vai Meu pai Eu peço pro meu pai E ele fala Meu dinheiro acabou E eu falo Ah, vai, pai Usa o cartão de crédito E ele fala No seu aniversário te dou O quê? Meu aniversário? Meu aniversário foi há três meses Ai, velho ridículo Velho careta Meu pai tem 39 anos Meu pai tem umas manias, viu? Ele me botou no psicólogo Por um ano Fui lá toda semana Não abri a boca Não abri a boca Ele falou Que tenho que ser original Mas não quero ser original Quero ser da turma E eu falei Pai, deixa eu fazer uma tatuagem E ele falou Só quando você tiver 18 O quê? 18? 18? Até lá já tô com partição Meu pai falou Que não gosto de ler Não me interessa por política Não gosto Não gosto mesmo Você tá muito brava Mas te deu toda a razão Vamos? Vou te mostrar o resto da casa Eu estive pensando A comida faz o seu caminho Prato, colher, boca, prato, língua, faringe, estômago, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, onde já são fezes E se fizesse o caminho ao contrário? Privada Pantos, tetos, intestino grosso, intestino delgado, estômago, esôfago, faringe, língua, boca, prato, colher Quer dizer que a comida é o mesmo que o cocô? Não fala besteira Se a minha avó ouvir Ela vai ficar brava Mãe, então escuta essa receita Salada de beterraba e laranja Ingredientes Duas beterrabas cozidas ou assadas Duas laranjas Uma colher de chá de coentro em grão Vinagre Duas colheres de sopa de azeite Uma colher de sobremesa de vinagre balsâmico E sal e pimenta QB O que é QB? Ah, deixa pra lá Eu nem gosto de beterraba mesmo Parece sangue Você sabia que tem pessoa que toma o xixi como o próprio remédio? Fica quieto Minha avó tá por aqui Vai ou não querer que ela te ajude a sua coleção de receita? É lógico que vão Ah, então vamos procurá-la Ah, então espera aí, espera aí Receita de banqueca de banana Ingredientes Duas bananas maduras e picadas Uma colher de óleo de arroz Metade de xícara de farinha preparada Duas colheres de mel Meia xícara de água Um ovo Muito simples Oh, sujeito difícil E aí, e aí? Escreve difícil, né? Difícil? Acho que não O que foi? Preste atenção Meu amor, quando eu te beijo com meus olhos, castelhos Se você ver, só pode ser com os olhos, né, Caio? Meu coração bate tão forte que uma hemorragia de sangue expodirá em meu peito Hemorragia é de sangue, como preonasmo, Caio? Pregonasmo? Diplonasmo Plonasmo, vício de linguagem Plonasmo, figura de linguagem Plonasmo, vicioso Repetição, desnecessária de um termo ou ideia Muitas vezes, o uso de plonasmo acontece porque, com o tempo, houve o esquecimento das palavras ou expressões Nossa! Continuando Você fez minha cabeça subir para cima até as nuvens Subir para baixo é difícil, né? Ah, deve ser É isso É o fato tanto em conceito geral como minha opinião individual Caio, se a sua opinião é individual Minha vida, quero te encarar cara a cara, sempre amanhecer do dia Encarar é cara a cara, e amanhecer é sempre do dia Eu quero enfrentar de frente todos os problemas que aparecerem em nossa relação Tá bom, já sei, enfrentar de frente Conviver contigo é o que quero escrever em minha autobiografia Te amo Ai, Caio, esquece esse negócio de carta, é bem melhor você sem carta mesmo O que foi? O Caio está apaixonado Eu não tenho paixão nenhuma Eu bem, essa aí tá sempre de mais rápida Já sei, canta essa pra ela Viesse na hora exata Viesse na hora exata, com ares de festa e voas de prata Viesse com encantos, viesse com beijos e vestes escolhidos para mim Viesse com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim Viesse com a cara e a coragem, com várias viagens pra dentro de mim Meu amor Viesse com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim Viesse com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim Viesse com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim Viesse com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim Que a natureza é o alvo dele Minha sogra, minha adora, meu filho, meu sogro Dessa confusão eu já nem sei quem sou Acaba esse garoto sendo meu avô Eai bó, gostou? Tá legal? Cantei bonito, né? Pera, pera, pera filha O homem casou com quem mesmo? Júlia daquela família Família! Papai Mová e Tietinha Oh, que saco, meu Deus Alô? Senhora Anísio da Silveira, demora para voltar? Oi, Torfo, não tem nenhuma Anísio aqui Mas a Romeu! Ah, Romeu! Onde estás, Romeu? Renaga teu pai e abre direção no meu pelo meu amor Ou se não quiser ir a pena, não serei mais um capuleto Ai, meu Deus, o que é isso, filha? É Shakespeare, vó Ai, meu Deus, esse check-page quase me matou de susto Vou tomar uma água Espera, vó! Alô? Eu queria falar com a Anísio da Silveira, está? Vó, telefone para matar o Diniz Ai, filha, pode não tem Não tem Ah, mas quem será? Quem ousa tocar a campainha? Como pode abrir? Ai, filha, abre logo essa porta Oh, porta, prepare-te para ser aberta Oi, minha linda, vim devolver a xícara da sua vó Oh, xícara que levasse as estrelas Café, chás e leite Levarei-te até as acomodações da cozinha Com seu fiel companheiro, o Pim Oi, dona Nézia Nunca entra para dentro? Já estou dentro, meu filho Por que sua carinha triste, meu amor? É que estou sonhando um sonho impossível Sonhar é bom, querido Li na internet que todo realizado nasce de sonhos Sério? Sim, também li que se você bater com a cabeça contra a parede Consale 150 calorias por hora E a pressão produzirá pelo coração humano Ao bater, é suficiente a uma distância de 9 metros Não vale a pena Mas fale, lindo, qual o motivo da tristeza? É um amor não correspondido Larga de bobeira, tem um site maravilhoso Onde você encontra o amor e é feliz pro resto da vida Quer ir lá em casa? Estou com o computador ligado Falando com o Capão Minundas Ele é dono de uma farmácia E ficou viúva há pouco tempo E ficou viúva há pouco tempo Nunca achar que um amor não correspondido E se por tanto dinheiro você gastou tentando conquistá-lo Ah, tá, vamos lá Alô? Senhora Nisa da Silveira, demora para voltar? Ô, que porcaria de Nisa é essa? Caramba, meu! Ai, por que tá gritando, vó? Sai de ré, Capitanares! Vá embora essa abração! Mas sou eu, vó! Ai, meu Deus, Cinho! O que é isso? Aqui, vó, a gente segurou, Cinho Que feio! Aconteceu um acidente Ai, meu Deus! Com quem? Comigo, vó! Eu vim entre os carros desviando aqui e ali Quando, de repente, o carro me fechou Mas eu abri idoso, como sempre Joguei a bike para o outro lado Mas ali um carro ali da frente me fechou Mas, vó, se não fosse a ginástica olímpica Eu teria me arrebentado toda Ai, coitado, meu netinho Vem, eu vou fazer um chá para você acalmar Eu não gosto de chá Eu não quero ter calma Ai, depois eu curto você, minha lindinha Deixa eu levar isso Sim? Senhora Nisse da Silveira? É você Nisse da Silveira? Antes fosse Ela é minha amiga da escola A maior gente boa, cara Ah, sim Vó, tem um telefonema para a Nisse da Silveira Ai, fala que não tem Nossa, cara Esse livro deve ser mais maneiro É, deve ser mesmo Tem figura? Figura? É, cara Desenho, livro sem figura É mais chato mesmo Fica com muita coisa para ler É um livro comum E fala sobre filosofia na contemporaneidade Sobre o quê? Na contemporaneidade Com licença Essa é sobre filosofia, amiga Ah, sei Nossa, quem é essa? Nossa, essa sua irmã é muito séria É intelectual, minha família Nossa, cara Que família maneira Mas gosto mesmo é da sua avó É, minha avó é bem legal, cara O que vocês estão falando de, ô meninas? Minha amiga está falando que gosta muito da senhora, avó Ah, eu também gosto muito dessa sua amiga maluquinha Mas vamos lá na cozinha que eu preparei os pão de queijo Que delícia Que delícia, vamos sim Amor A gente pega, viu? Mais uma brincadeirinha, avó Vai comer pão de queijo com ele, sai Ah, avô Quem sabe na próxima vez você encontre o amor na internet? Ah, dona Nécia Na verdade eu gosto de verdade verdadeira Que cheirinho delicioso de pão de queijo Vem da cozinha, vamos Boa ideia T-I-C-I-C-L-E-T-A Sou sua amiga bicicleta Sou sua amiga bicicleta Ei, mano Isso é só pra espantar E você conhece coisa melhor? Ginóstico Melhor que cantar? Você tá maluco, maluco Com a ideia de dar uma bicicleta pra avó É tudo que ela precisa Ela vai se exercitar Ah, é? Tudo que ela perder com exercício Vai ganhar comendo pão de queijo Tá vendo? Lá na cozinha Tá uma festa Pois eu vou acabar com isso agora Ô menino chato, deixa eles Ah, avó Justina Tem um monte de prima Viva, avó Justina Deixa eu, calma, calma, calma Eu não quero mais ouvir esses horrores, tá? Deixa eu, deixa eu A nossa vó vai cheia de purpurina Viva, avó Justina Viva, avó Justina Ô senhor, ô senhor Cheia de pão de queijo Coxinha de carne de jaca Parece páscoa Ingredientes As três dentes de óleo picado Meia xícara de cebola picada Duas colheres de orégano desengatrado Um quarto de colher de comino em pó Um quarto de açafrão em pó Uma colher de suco de limão Um terço de xícara de extrato de tomate Duas colheres de azeitona picadas Um quarto de açafrão de salsinha picada Salvo a gosto, maço azeite a gosto Duas colheres de salsinha de caldo de legumes Quatro colheres de azeite Eu não tenho interesse nisso Como ousa falar mal das grandes receitas do mestre Jornal Jardô? Seu nome é João Eu não tenho interesse no chá de chá Mas isso aceita muito, mas muito estranhas mesmo Então deixa eu ler essa daqui pra vocês Brigadeiro chuchu Deve ser bom pra você, você deve ser interessante Claro Ingredientes Um chuchu grande picado em um cubo sem casca Uma gema de milho Uma colher de essência de palmilha Uma colher de amido de milho Duas colheres de cacau em pó Cinco colheres de leite em pó Duas colheres de açúcar de mara Ou adoçante em pó Chocolate e granulado Chocolate quente e gelado Duzentas gramas de chocolate Duzentos e sessenta gramas de leite Uma colher de cacau em pó Já tá bom Deixa eu ler Eu tô indo Tá bom Ó povo, fica aí à vontade Que eu vou lá tentar receber minha aposentadoria Tchau pra vocês A festa da avó de vocês é semana que vem E não podemos deixar passar em branco Eu estava pensando em dar um belíssimo computador Eu acho que ele iria amar Eu não gosto de internet Ah, que legal o computador Poderíamos dar uma bicicleta pra avó Uma bicicleta seria bem legal Eu acho mais legal um livro Seria mais apropriado É, um livro é mais apropriado pra ela Gente, gente, eu vou terminar, né A avó sai aí na rua Acontece alguma emergência Ela não tem o que com quem falar Um celular é a ideia perfeita pra avó Ela tem que ter um celular É, realmente é necessário um celular Viu, pelo menos alguém concorda comigo A gente devia dar um karaokê pra ela Já pensou a avó cantando qualquer música que ela quiser? Será lindo Um karaokê eu até posso cantar Vocês já pensaram que a avó poderia se divertir muito fazendo teatro? Eu descobri, mas vou fazer isso tudo Pra ela fazer seu atitudinho de graça Ela precisa de um vestido bem lindo pra ela vestir Poderíamos Viu, agora ela concorda comigo Eu disse ao certo, poderíamos É, uma estraga prazer, né? Não sei graça Um rap, mano É, maneiro, maneiro Quem é um piercing? Que ideia, hein? Um livro do mestre Jean Jardin Não, é sério, fica quieto A festa vai ter que acontecer de qualquer jeito Eu não gosto de festa Vamos, gente Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Amém. 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 Shoryia. Amém. Môno. Sea. Nossa. A festa dela ia ser tão legal. Ela ia poder cantar um monte de música com a gente. Você tá pensando em festa enquanto a vó tá no enterro? É sério isso? Não. A vó vai lá e morre e a gente não consegue cantar pra ela. Eu tava tão feliz pra dar um livro da Sete Maravilhos pra ela. Nossa, eu tava tão feliz pra dar um presente pra fazer teatro. Ela iria... ele iria amar o meu computador. Ela iria adorar a festa. Tá, gente, mas e os presentes? Eu falei que não gosto de festa. Mas a vó me ensinou muita coisa e quero recomeçar de outra maneira. Minha proposta é que a gente continuasse os planejamentos e continuasse com a festa. Tá, de novo. E os presentes? Caio, você tá pensando em presentes? A vó morreu. Desculpa. Aí está mais um pouco, né, Fábio? É, tá falando aí que sabe ler, escrever, mas falar que é bom. A vó morreu. Tchau, tchau.